Música Salve galera, do ClassPanet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Eu estou aqui hoje na conta secundária Mais uma vez aqui para gravar para vocês dicas do game, beleza? Para você que está iniciando aí, tem várias missões para poder estar fazendo A gente vai liberar uma delas hoje aqui, que é a melhoria aqui, maior, né? Essa melhoria aqui, tá vendo? Precisa estar alcançando no mínimo 50 aí, tá? E para poder estar fazendo aqui, tem essa missão, ó, melhoria Essa daqui mesmo, que a gente precisa estar evoluindo aí, beleza? Então vamos lá galera, deixa eu ver como é que está aqui de poder 55, tá bem fraquinho, tá? Tá bem fraquinho de poder aí, porque é uma conta secundária, né? Eu gravo, tem muitas coisas que eu acabo não evoluindo, por exemplo, essa Para poder estar trazendo aí o registro para vocês, né? Eu não vou nem mostrar como é que está a minha base, ó Não, ó, o mato lá atrás, deixa assim, né galera? Beleza, vamos lá, deixa o likezão também para fortalecer aí, ó Vídeos de Undown galera, eu estou trazendo, ou pelo menos tentando trazer sempre aí As terças-feiras, né? Terça-feira aí, às 9 horas da noite Ele fica em formato aí, é... de estreia, né? Que é um vídeo em modo estreia, que fica com o chat aí Do lado direito, né? Para a galera estar conversando aí também Depois ele vira um vídeo bacana, né? Sucesso demais, galera! Agora vamos ver aqui qual que é aonde que é essa missão É rapidinho isso daqui, eu acho que só vai conversar só Tem algumas missões aqui que basicamente é você chegar, conversar E ele vai liberar o atributo para você Olha lá, é... tá, 13... Tem que entrar aqui, vamos lá Na sala subterrânea E tem outras coisas também aí Vou ensinar um segredinho aqui Eu não sei nem se eu faço esse vídeo Acho que eu poderia gravar esse vídeo separado, tá? É... Como evoluir aí as armas de fogo, né, galera? Eu mostro, vou mostrar nesse vídeo aqui, tá? Esse ali tem armas de fogo Então, um beijo, né? Ai, caraca Um beijo na arma, mano Cara, bola Você gostou mesmo, viu? Essa metralhadora Tá, pergunta... Olha lá, sistema... Falei de boas Já liberou o sistema aí de... De melhorias, tá, galera? Catrin Impressões Isso aqui já é outra missão pra gente fazer E vamos embora então, tá? Era isso que a gente precisava Agora é só sair... Sair aí agora E outra... Esse esqueminha aí da... Do especialista em armas de fogo, galera Dá pra... Deixa eu... Vamos pra base primeiro? Porque dá pra você poder tá evoluindo A arma Tentar fazer... Traitando uma arma em si, né? Uma arma difícil Dá pra você tá fazendo aí, galera Vou voltar pra base Evoluindo usando o arco e flecha, tá? Tá aqui agora pra vocês Deixa eu ver se o jogo Ele carrega rapidinho aí Ah, pá! Pelo menos pelo PC, né? Isso aqui era mais rápido, tá? Você carregava já... Puf! Agora fica um pouco mais lento aí O... Carregamento, né? Chegamos aqui na base Agora vamos fazer a... A melhoria E outra Tá isso aqui, ó Tá vendo, ó? Esse ali tem arma de fogo, tá? A gente tá no 17 O que eu vou fazer, ó? Vou craftar aqui Um arco e flecha Tá? Ó, bem simples, né? Muito boa E olha aí, ó Contou o ponto aí Pra você poder tá evoluindo, tá? É... O especialista em arma de fogo ali, ó Ó, já subiu de nível já, tá? Especialista em arma de fogo aí, ó Vamos fazer até o... Até alcançar aí O level máximo, tá? Eu tô fazendo isso aqui justamente Pra tá craftando umas armas aí, né, galera? Pra poupar, vender Aí vai ser muito bom Fazer uma pizom aí, tá? Vendária Colocar pra vender por uns 380k aí No mínimo Tô tentando vender uma 380k tá difícil, tá? Colocar 300, sai 300, 300 mil 380k de ouro, sai Ó, alcançou o limite diário aí, beleza? Agora a gente clica aqui, ó Deixa eu te ver, tá? Ó, evoluiu para o 19, tá? No 17 A menina é 20 A menina é 20 É 20 que amanhã eu já Já consiga Aí, né, galera? Então liberou aí, ó A melhoria maior, né? Isso daqui o segredinho dele, tá? É... Você clica aqui, galera É que ainda não liberou nada Dessa parte aqui, né? Nossa! Tá, peraí É, a gente já tá no level máximo em tudo, né? Caraca, galera Pera que isso aqui tem até... Deixa eu... Vamos eliminar isso daqui agora Caraca, mano Olha o tanto É porque que nem eu tô falando É só a conta secundária, né? Então eu não... Eu só fico fazendo as missões Entro, faço as missões Né? Ai, olha isso, cara Meu pai do céu É muito recurso, galera Vamos ver como que a gente vai ficar Evol... Vamos com... Nossa, vamos ver como é que a gente vai evoluir Esse trem aqui agora, viu? Parece até mentira Isso aqui que a gente tá fazendo 3K disso daqui, ó Nossa Dano Vai aumentar o dano Nossa, 3K, galera Melhoria Chegaram até o 15 Ó Se eu tivesse isso Da outra conta, viu? Pena que não dá pra vender, né, mano? Pra gente pensar tudo o que O motivo aí Já pensou se der Bom, então Olha o que eu sou No level máximo Agora a gente precisa Tá evoluindo essa daqui, né? Vamos lá Passar por 15 aí também Exato Liberar ali a... A outra evolução Chegou no 15 Agora ajuste fino, tá, galera? Aí a gente, ó Liberou Ó, tá vendo? Que vai liberando aí Conforme Você vai evoluindo Aqui já tá pedindo Pra gente chegar no level 30, tá? Então tem que colocar os dois No 30 Beleza? Ó, aqui já ganha dano Olha, galera O máximo é 21 Só pra omitir ali, ó Força de habilidade Força de habilidade Mas eu quero o item Puxo ali, ó Tá Nada Ó, e vai gastando as pratas E agora é só força de habilidade, hein? Até Boa Até que é assim mesmo, tá, velho? Tem hora que você consegue um bom de primeira Mas tem hora que, rapaz Você fica Ó, até agora nenhuma, né? Força É, eu quero ver se a gente não vai conseguir as outras ali Que eu tô com pouca prata Gastando e evoluindo Aí, né, galera? Tá gravando normal Nossa, já pensou se não tivesse ligado a câmera Já aconteceu, já, mano Eu só quero lá Tô gravando E de repente eu vou ver o nude gay E o gravador É raro, mas acontece sempre, tá? Aqui nesse caso é que eu tava ferrado Se não tivesse gravado Aí já era o vídeo, né? Como é que eu ia fazer pra voltar, né? Ó, até agora não veio a roxa, hein? Rapaz, difícil, hein? Essa daqui foi complicada, tá? Quebra? Ó, perfuração de armadura torço Não, não Quero o item roxo Caramba Essa daqui foi complicada, tá? Pra gente poder tá conseguindo aí o dano roxo Ó o tanto de prata que já se foi Beleza Continua 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 que até lá a gente consegue Já foi já os Vai tacar de prata que eu racho Beleza? Ó, perfuração de armadura pra torço Aí, dano 17 Finalmente, galera É 21 o máximo, né? Então a gente pegou Uma Uma classificação boa aí, tá? Então agora pra gente poder tá evoluindo ali E o outro A gente vai fazer o mesmo procedimento Vamos colocar até o 30 Próximo Vai tá Esperando aí, tá vendo? Olha o tanto, mano De poder aí, né? Dano, dano Que a gente tá aumentando aí, ó 7, 20 de dano Né? Vou no 30 Agora essa daqui de baixo Vamos colocar pro 30 também Vendo o modo rápido Eu não sei se eu vou ter prata o suficiente, tá? Cadê? Olha isso daí, ó Minha prata já indo embora Beleza? Até o 30 desse aqui a gente chega Perfeito Então liberou aí de novo, tá vendo? Liberou de novo agora a segunda parte Aqui, ó Pra liberar a terceira perfuração de armadura Aí vamos ver qual que vai ser o próximo nível, ó Aí nível 45 Aí você vai ter que tá fazendo esse processo aí, tá? Beleza? Vamos ver se a gente consegue pegar Ó Perfuração de armadura Ver se a gente consegue pegar Aquele item roxo ali, galera Perfuração, tá? A gente consegue o item roxo Tem que gastar muito agora, digamos, né? O que a gente pode ficar O interessante seria É... O atributo roxo, né? Ó Títico Tá? De novo Gastar essas pratas Que a gente tem aqui agora Aqui, galera Tentativas Mais cinco tentativas Dois Opa Faz poder, né? Por enquanto E olha aí Acabou as pratas Tá, galera? Deixa eu ver aqui se dá pra gente Conseguir algumas pratas Piscar de prata Prodeza Aqui também Certo? Galera Gostaria de deixar aquele likezão também Tá? Pra fortalecer Que ajuda Demais No desenvolvimento Aí do canal Certo? E aí, ó Então não vou precisar Comprar não Tem bastante Vamos tentar Mais uma vez aí Mais dois K de prata Né? Perfuração de armadura Vamos lá Bata no crítico Mais uma tentativa E nada, né? Beleza? Deixa eu ver se Agora Infelizmente Agora fiquei travado nas pratas Não vai dar pra tá evoluindo aí, ó Ver se eu consigo tá Mais um pouquinho Nada Expediente Passe Alguma prata aqui Pra gente tá Olhando, ó Tem prata Mas é pouco Aqui também tá dando Pra pegar isso daqui Antes não dava pra pegar isso daqui Galera Porque eles fizeram Isso daqui Mas tá bom Tá bom Tô reclamando não Explorar O que a gente tem aqui Tonicis 500 Prata Sai daí Histórias Também Vamos ver aqui Galera Comministros Diários Né? Se a gente ganha Mais cinco K de prata Entendeu? Eu não fiz as missões Ainda hoje, tá? Vou fazer as missões Também daqui a pouquinho Com núcleo Eita Bele-bele-bele-bele-bele-bele Ouro Tá bom Deixa assim Três Que mais que a gente pode tá Ó Comprando Benefícios Dessepção Pera aí Sala Tá Já pega isso aqui também Aqui tem um pouquinho De prata Tá vendo? Ó Aqui é aqui É com prata Do ponto, né? Vamos tentar pegar Aqui a gente tem mais alguma coisa Zero Zero Sortear Zero Zero Também não tem, né? Então já abriu E aqui a gente Tem que comprar Colocar uns pontos Missão de assentamento Ilha e radiação Tem que fazer ali Esse aqui também dropa Um pouquinho A prata, né? Pelo menos do nível Onde eu tô Pega esse daqui também, ó Beleza, galera? Agora vamos ver se a gente consegue Tá evoluindo Pra outra Então Tá ali A gente consegue Tá evoluindo Mais um pouquinho Aí, galera Ó, tá vendo? Ajustei Ó, foi pra 16 Cá de prata, hein? Eta Depois que eu fizer As missões aí Beleza? É Eu consigo Tá evoluindo mais Isso daqui Tá, mas agora Eu vou fazer no offline, né? Já que eu mostrei Como é que faz Pra liberar aí A missão E o que precisa Aí você vai fazendo Isso nos outros Beleza? Ok Ó, golpe crítico Então conseguimos Aí, galera Beleza É 11 11, ó Conseguiu uma categoria Boa, tá vendo? Ó, então Dois atributos Fuxos aí Aí você vai fazendo Isso nos outros Tá vendo, ó É, PV máximo Conforme você vai Liberando essas Essas outras aqui Galera Ela vai liberando Também outras coisas Aí, por exemplo Armadura Armadura máxima Tá? Aqui a gente conseguiu Dano e golpe crítico Tá? Foi pra 128 Ficou bem forte Eu posso estar Continuando Tentando deixar Esse aqui No level 45 Por aí em diante Só que agora Eu vou precisar Das pratas Né, galera? Beleza? Quando eu precisar Das pratas Vamos ver aqui, ó Esse daqui O dano A gente consegue Tá deixando até o 15, ó Ó, já subiu bastante Não, mas aí Fica assim a prata Tá vendo, ó Então aí A gente consegue Tá evoluindo Dessa forma Tá? Beleza? É, esse foi o vídeo Zera de hoje E da hora Monstruoso Pra você que ficou Até aqui É, tem aí Uma novidade Agora na No YouTube Tá, galera? Pra você que não Tá sabendo aí É o hype Beleza? Deixa eu mostrar O print pra vocês Aqui, ó Beleza? Se aparecer no vídeo Nesse vídeo Ou no decorrer Do vídeo aí Você viu Aparecer aí, tá? Hype Você pode dar Três hypes Aí por semana Tá, galera? Nos vídeos aí Do canal E ele é totalmente Gratuito Por enquanto É uma forma Beta aí Que o YouTube Tá testando, né, galera? O canal Ele tá participando Não sei como é Que vai ser Se vai ser Uma moeda Nova Da plataforma Aí do YouTube Aí, né, galera? Que eles vão estar Utilizando Vai ser como se fosse Aqueles bits lá Mais ou menos Lá que tem na Twitch Espero eu, né? Beleza? Aí você pode estar Utilizando Três vezes Por semana Gratuitamente Então aí Provavelmente Mais pra frente Vai ser pago, né? Pelo Vocês terem colocado aí Gratuitamente Tá? Beleza? E pra você que assistiu Até aqui também, galera É o seguinte Comenta a palavra aí Um down Jogo de sobrevivência Tá? Um down Vai estar o nome Do jogo aí No título do vídeo Tá? Só colocar um down Beleza? A frase aí E eu vou fixar aí O seu comentário Se você for a primeira pessoa A comentar, tá? Beleza? Essa frase aí Eu vou colocar O seu comentário aí Fixado O segundo O terceiro Os demais aí Beleza? Eu vou deixar o coração No vídeo aí E vou responder Tá bom? Tamo junto aí, galera Obrigado pela presença No canal aí A gente se vê No próximo vídeo Grande abraço E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho